Diz a lenda que certa noite, um menino pediu a São Cristóvão que o carregasse até o outro lado do rio. Porém, quanto mais avançava, mais pesado ficava o menino, que disse ao homem que levava aos ombros o peso do mundo. Por fim, com muito esforço após um tempo, os dois atingiram a outra margem, que o gigante exclamou. A história do Santo Padroeiro dos motoristas continua, e quem vai contar é um profissional do volante. A gente faz o que gosta e procura fazer com responsabilidade e atender a todos, ao cliente. Apesar desse trânsito corrido como está hoje, mas a gente procura sempre fazer da melhor forma, para que saia e retorne em paz. É um pouco estressante, mas no final das contas dá tudo certo. São Cristóvão é o padroeiro dos motoristas. A data é festejada desde 1968. Este dia foi lembrado com festa na Assembleia Legislativa da Bahia. A Superintendência de Recursos Humanos e o Departamento de Serviço Social homenagearam os condutores da casa. Ao todo, são 23 profissionais no setor de transporte. Wilson Vitório é o mais antigo. Ele é motorista na Assembleia há 33 anos. São mais de três décadas de serviços prestados e muita história. Eu, como motorista, estou feliz de trabalhar nesta casa. Gosto do que eu faço. Faço muito amor e dedicação. Todos aqueles que me conhecem aqui na casa, que teve a oportunidade de estar prestando meu serviço aqui na casa, ficam felizes comigo. Faz questão de eu conduzir o dia a dia. E, para mim, é gratificante. Me sinto abençoado porque São Cristóvão me dá proteção todos os dias. Porque São Cristóvão foi um apóstolo que Cristo enviou para que ele possa dar toda a segurança aos motoristas. Então, se Cristóvão fez por nosso Senhor Jesus Cristo, então ele faz por nós. Tchau, galera!